Sou Orivaldo da Farmácia, candidato a vereador por Cuiabá com o número 11777, dia 15, vote 11777, Orivaldo da Farmácia. Nosso prefeito é Emanuel Pinheiro, nosso senador Carlos Fávaro. Para conclusões das obras do contorno leste e trazendo infraestrutura para toda a nossa região, dê esse voto de confiança para o vereador Orivaldo da Farmácia, 15 de novembro, 11777.